Neste mês de agosto, entrevistamos vários advogados que vão falar sobre as mudanças das leis, os novos benefícios e muito conteúdo para você. Viemos também aqui falar com o diretor do Fórum de Santa Maria, que responde por diversas varas, sobre como estão sendo os processos, os processos que ficaram parados, e a questão da digitalização e as audiências online. É uma grande tendência, segundo o doutor Vinícius. Confira que na sequência teremos vários conteúdos e vários posts para você ver. Muito obrigada!